Bem na marcação, mais um desarme do camisa 11, João Santos Sandro Lançamento pro Caio Chega o Santos, Miller, botou na frente, bateu GOOOOOOOL Miller, explode o torcedor Santista em todo o Brasil Ele recebeu, botou na frente, na velocidade, saiu da falta, saiu do pênalti Bateu cruzado, indefensável pro gol do André No cantinho, o André chegou a tocar na bola amplia o Santos